Peco bumbum tremendo bumbum, jogando pra lá e pra cá Peco bum Tremendo bumbum, jogando pra lá e pra cá Bê com bum, bê com bumbum Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum Tremendo o bumbum, jogando pra lá e pra cá Vem com o bumbum, tremendo o bumbum, jogando pra lá e pra cá Para na posição, jogando pra lá e pra cá Jogando pra lá e pra cá Jogando, 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 jogando pra lá e pra cá Vem com o bumbum, tremendo o bumbum, jogando pra lá e pra cá Vem com o bumbum, tremendo o bumbum, jogando pra lá e pra cá Vem com o bumbum, tremendo o bumbum, jogando pra lá e pra cá Vem com o bumbum, tremendo o bumbum, jogando pra lá e pra cá Para na posição, jogando pra lá e pra cá Jogando pra lá e pra cá Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Vem com o bumbum, tremendo 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 o bumb